Música Rei dos reis e senhor dos senhores, é quinta-feira 18 de novembro, hoje nós teremos um grande evento e eu quero pedir ao senhor que cada um que está ouvindo essa oração agora pai, ele seja também o intercessor do evento dessa noite, o intercessor dessa gravação, o intercessor dessa live, desse culto e que tudo que eles orarem pai, sobre a minha vida, sobre o ministério, a palavra do dia, sobre aqueles que vão estar comigo, o senhor faça na vida deles duas vezes mais, hoje é o dia que o senhor escolheu para salvar vidas, quebrar grilhões, despedaçar cadeias e eu te clamo em nome de Jesus, move os céus, move a terra abra as comportas celestiais pai, derrama sobre nós o óleo fresco da tua unção, nos usa, que nós venhamos diminuir, que o senhor cresça e que cada um que ora comigo agora, o senhor possa dar porção dobrada de tudo aquilo o senhor que eles têm buscado, clamado, pedido, pois eu creio no milagre do teu povo em nome do pai, do filho e do espírito santo, amém.